Música É um processo da madeira bruta Que é extraída Normalmente lá na zona da mata Ali na região de Glória do Itaco Eu pego uma madeira, esse aqui é um mulungu Esse aqui está Rulisso, né? Esse é um fungalho Eu pego, primeiro eu tenho que sentir Esse aqui eu faço mesmo Depois eu olho qual o local Que fica melhor para fazer o rosto do boneco Esse aqui está mais Assim, mas esse aqui já está mais um pouco mais Né? Saído Já vi que aqui é melhor para fazer o nariz do boneco Veja como é a posição dele Que ele está mais assim, né? Então a gente vai primeiro A gente vai fazer o pescoço do boneco Que é essa parte daqui do boneco Pescoço, né? Vai fazer aquele processamento Vai tirar isso aqui para fazer Essa parte da nuca do boneco Né? Quando eu vou ensinar Tem que ensinar primeiro a técnica De se trabalhar com a ferramenta Se você aprende a técnica Ou você vai fazer Ou você vai arrasar com o boneco Você vai fazer o que você quiser Aí vem o processo de esculpir Chegando a esse nível aqui Que é um nível que ainda vai receber Uma camada de massa E depois de tinta Ela pode ser pintada Como está isso aqui Também Que aqui ela já está no processo Já adiantado Ou pode ser encerada No processo bruto Como está isso aqui Que não precisa receber Nenhuma camada de tinta Tanto um quanto o outro Ele tem uma aceitação bastante Recomendada assim Tanto no mercado Como na parte de Cênica da coisa Que é o espetáculo de mamulengo Nesse caso aqui Eu usei Eu utilizei a serragem Por conta disso Para dar um aspecto mais Assim de Digamos assim Dar mais veracidade Sabe? Aí também sofreu Serragem também Nas sobrancelhas Como está aqui Nesse calfanhaco aqui também O mamulengo Ao se originar aqui A partir dos presépios Mecanizados Que representavam O nascimento Do menino Deus E que foram montados A primeira vez Na primeira casa Franciscana brasileira Aqui instalada Que é o convento De São Francisco Posteriormente Com a evolução Esses bonecos Que eram mecanizados E que certamente Fariam o deleite Faziam o deleite Dos fiéis à época Porque eles eram cinéticos E a gente vivia Uma época não cinética Estamos falando Do século XVIII Com o passar do tempo Evidentemente Esses frades morreram E os outros Que os substituíram Perderam o know-how De fazê-lo Tiraram os bonecos Da mesa Passaram a manipulá-los No interior das igrejas Posteriormente Passaram para a frente Das igrejas E daí Para Parassa Foi um passo E ele caiu no profano E se tornou O mamulengo E essas aqui São as bonecas Que são Quitéria Tem Catarina Temos também A prima Que é Clotilde E temos aqui A Chibana Que é A cobra Chibana Que é usada Na personagem Que ela é usada assim A gente coloca no braço Aqui E abrimos a boca E contamos a história Brincamos com as crianças Na casinha Do painel Esses bonecos Servem para você Se divertir E a gente agora vai vestir o boneco E a gente agora vai vestir o boneco Passar o vestido Aqui a gente costura o pé com a agulha Com linha A gente costura todinho E com a mão Do mesmo jeito A gente coloca a mão aqui Aí vem esse Para dar o acabamento final Eu coloco aqui Pronto Na mãozinha Do mesmo jeito Agora o bom era a agulha Esse já está pronto O senhor já está pronto Para colocar para vender E brincar Só é Para brincar Colocar assim Um dedinho aqui Eu já estou Pronto para brincar Para ser vendido Da dente E Glória do Goitá Ele guarda as características Do mamulengo O mais tradicional Ora se o mamulengo Se origina Aqui em Olinda Ele ao se espalhar E ao se interiorizar Ele tem como pó O aglutinador A bacia do Goitá Cujo ponto principal Goitá é o rio Goitá Cujo ponto principal É o município De Glória do Goitá O mulungu É plantado lá No cercado E ninguém Faz um manejo Com ele Ninguém faz um tratamento Então está se pensando O que? Se planta o galho Ele quando ele pegar Começa a sair Os primeiros brotos Que crescer Se vai lá Quando o galho Está novo Vai lá e corta Aqueles galhinhos Que é para ele Crescer mais reto Ele vai crescer bastante E ficar uma madeira sadia Madeira longa Que eu acho Vai ser bem melhor Bom, eu comecei a fazer uma E de repente Vem na minha imaginação Por que não duas? Vou colar E colei uma Duas Aí uma vez Eu fiz um boneco de gêmeos E ele ficou um pouco Meio troncho Aí eu digo Vou colocar uma no meio Aí fui colocando Uma no meio E de repente Ficou três Aí Fernando falou assim Por que você não faz cinco? Bota de cinco Porque fica mais chamativo Aí eu cheguei E disse É, vou fazer E nesse caso Eu ainda vou furar aqui Para colocar Esta cabeça aqui Depois dela colocada Aí eu vou colocar Aqui Que no caso Ela vai ficar aqui Olha, assim Depois Eu lixo Aí eu passo Uma massa Massa corrida Aí no caso Quando a massa seca Aí eu lixo Bem lixadinha E depois É que eu vou escolher A cor Como cada um vai ser De que cor vai ser Tá entendendo? Aí eu escolho a cor E pinto Ele cada De cada De cada cor Tudo que tem forma É um objeto estético Então tudo que é invenção É também uma obra de artes plásticas É uma obra de arte Que também é outra convenção O que que é arte O que que não é arte Então é outra convenção Logo no início Quando eu olhava para a madeira Eu dizia Eu não vou conseguir Mas depois Eu prestando atenção O mestre Sempre do lado dele Eu era uma das alunas Que mais pegava no pé dele Era eu Você pode perguntar a ele Porque eu queria aprender Tá entendendo? E às vezes Ele dizia Faça só Tá entendendo? Pra eu Já ir iniciando E me sinto Uma outra coisa Orgulhoso De poder passar Essa arte Para outras pessoas E eu gostaria Que aquelas pessoas Que aprenderam comigo Tivessem um respeito Com essa arte Que é muito boa Além de ganhar Dá para ganhar um dinheirinho Eles estão Evoluindo Lembrando A nossa história A história do nosso Brasil Da nossa cidade A cultura do nosso povo Nossa língua O mamulengo Fala a língua do brasileiro Fala a língua do gloriense A língua do brasileiro Tocar brucuta Olha Tocar brucuta É serena Em buraco Tocar bexiga lixa Que é o boneco Quando tá brabo Né? Então é a nossa língua Tocar brucuta Tocar brucuta Tocar Tchau.